Música Fala, rola, prenda com prenda com prenda com força Vai, fica, chega aqui a bolsa Vai novinha, sentou nessa fada Ela que quis sair, ganha Meque, 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 trefe Na bruxeta das piranhas Meque, 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 trefe Na bruxeta das piranhas Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca possa fome Tá cansada de foder Me chamando de teu homem Sustenta, sustenta Sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta Sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta Sustenta no palco de fome Que mole, mole com a Sosa Tomando por, então vem fumar maconha Sentando, sentando, sentando Sentando no meu peru Sentando no meu peru Tereca do mal Tereca do mal Vai em casa na maconha Se solta, toma no pau Tereca do mal Tereca do mal Vai em casa na maconha Tá troca de tacu pau Essa filha é do parco leão Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Toma xenecada, você bora pica Vai sua puta, sua valdia Toma xenecada, você bora pica Vai sua puta, sua valdia Perereca, toma pica Toma pica, perereca Perereca, toma pica Toma pica, caralho Perereca, toma pica Toma pica, perereca Olha a piroca, sua filha é da puta Grita bem alto, quem é que te peca? Ponto no palco a sereca Ela ponta no palco a sereca Monta no palco a sereca Ela ponta no palco a sereca A novinha que dá pra lhe Gosta de fuder e a fera Vem se ela vir, se a troca vai Se a troca no palco a sereca 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 Já mas a mas a vira é de filha da puta Pato vem se ela não toque, desau Ponto que, ponto que, ponto que Ponto que no bocetão Pente, 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 pente Pó na buceta da Vina Karem Pó na buceta da Vina Karem Venta, noventa, noventa, novanda Venta, noventa, noventa, novanda Lava na ponta da pica e não para Lava na ponta da pica e não para O ZW ele é foda Pega a vira e ainda deixa ela torta Ele que come, que come, que come, que come, que pone got anado Ele que come, que come, que come, que come, que pone got anado Senhora, funk, pra mim você é o mais pica danado